Oi, mãezinha. Filho. Filho, como é que foi? Tá resolvido, mãe. Fui ao trabalho do Patrício e deixei o envelope com a secretária. E como te prometi, ninguém desconfiou e eu não disse nada. Que bom, filho. Muito obrigada. E o resto, bom. Que seja o que Deus quiser. Não, 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 não. Não fica triste, mãezinha. Olha, se meus irmãos não te dão valor, eu dou. Não sabe como me dói te ver assim. Ainda mais quando fica doente. Eu quase morro. Ai, não. Não me diga isso, filho. Eu prometo que eu vou ser forte. Vamos seguir em frente juntos. Eu vou trabalhar muito, muito pra que você possa ir à escola. Isso, mãezinha. Te amo muito. Eu abro. Eu abro. Quem é? Quem é? O que que tá acontecendo, hein? Como se atrevem a me desprezar? Vocês não entendem que eu tô dando a oportunidade da vida de vocês? Peraí, isso não é jeito de falar com a minha mãe. Não estamos desprezando você, filho. Mas o que você ofereceu é uma ofensa, Patrício. Não estamos à venda. É, vocês são realmente muito dignos. Me explica, por favor, o que vocês querem? É mais dinheiro. Como você pode achar isso? Viu como ele tava fingindo o tempo todo, mãe? A atitude do filho bom e arrependido era só história. Pura farsa. Você é um maldito hipócrita. E você é um nada. Você é um nada morto de fome. Você e seu irmão. E se querem ficar assim, não é problema meu. Não voltem a me procurar. Não voltem a me procurar. Fala baixo. Não fala assim com ela. O que é? O que foi? Para. 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 Não faz isso, Inácio. Para. Não bate nele, Inácio. Para com isso. Parem, vocês dois, parem com isso. Por favor, parem. Parem. Patrício. Filho. Filho, acorda. Por favor, acorda. Mãe, eu não queria machucar ele. Filho. Acorda, Patrício. Acorda. O seu irmão não acorda. Mamãe. Chama uma ambulância, por favor. Rápido. Rápido. Patrício, meu filho, por favor, responde. Patrício, por favor, responde. Filho, filho. Eu já fui lá chamar a ambulância, mãe. Ai, meu Deus. Desculpa, mãe. Eu juro que não queria fazer isso. Desculpa. Pare, Inácio. Não me coloca mais nervosa, por favor. O seu irmão não acorda. Patrício, responde, por favor. Por favor, eu estou pedindo. Está tocando o celular do Patrício, mãe. É o sogro dele. Como eu atendo? Como é que eu faço para atender? Fala com ele. Sim, eu vou sim. Atende. Toma. Senhor Romulo, é a Regina, a mãe do Patrício. Regina? Que surpresa. Estou procurando o Patrício. Ele está desmaiado. Ele não responde. O que ele teve? Como aconteceu isso? Foi um acidente, um acidente. Mas eu já chamei a ambulância e ela não chega. Não chega. Por favor, Regina, se controla, por favor. Escuta bem. Assim que chegar a ambulância, você vai pessoalmente pedir que o levem para um hospital da minha confiança. Você tem como anotar? Um papel, uma caneta, lápis. Qualquer coisa eu tenho que anotar. Está rápido. Está rápido. Está aqui, está aqui, mãe. Eu vou passar para o meu filho. Sim. Patrício, por favor. Meu filho, não. Ai, não. Ai, Deus. Deus. Eles chegaram. Eu vou lá dar o endereço. Espera aí. Está bem. Alô. A ambulância chegou. Chegou. Bendito seja Deus. Presta atenção. Por favor, presta atenção para não fazer errado. Você vai pedir que o levem para onde eu disse. Não vai dar o nome dele. Somente você pode subir na ambulância. Ninguém mais. Está bem. Eu vou até lá.